Eu sou o pessoal, esse é 75 Cypher, aqui é o Comandos duros The bad son, yeah Traga os melhores da town And this time, we gon' wave You not ready for this Ski Já dei muito space, agora voltei pra fazer meu dough Eu falo na face, se eu não te conheço, don't call me bro Tenho churas na meif Eu não tô com a chapa, mas tô sempre safe They say life is a race I've been after the baby, my twizzy, leo mace Eu compro o que tiver na montra Depois do show, duplico o que tiver na conta Que corpo eu tenho se o teu grind não tá fluir assim Não perca tempo, take your time, melhor você compara a mim Quantas bênçãos na contenção, no meu copo de orlin Notas vem, vão, tanta pressão, nunca dá cabo de mim 24x7 com a cabeça no space Com Kameri, 07, yeah No face, no case Ah, vão ter que matura Avizei Avizei Preciso de oportunidade Eu sou o memo Então não fala tua ginga Falso não tô a tratar Eu nem quero te escutar Espero aqui, oh, yeah Now, it's my time Yeah Betis quero pai Yeah Rex é o meu pop Make sure de gerar Wait, hold on Magazine Puto estrago, tranquilinho Be my dog Yeah, let's go Rockstar Essa chapa tá maluca, tá a pensar que eu sou Quando eu saio pelas ruas elas gritam Ei, ei Falei ser teu pai Yeah E me dediquei Não quer Não, não Preciso de gerais No way Eu tô com três Negas preocupados Querem 16 Assumo o barulho Sou dono do case Saga desse link Só não te contei Diz que feri Eu já perdoei Olha a tua bi Já me atirei Faço mesmo E difícil então Negas, fala Mas sempre vão Tô a correr Foco na missão O que sinto Já tá no pulmão Tamos na caçalhas Que a pendão Tamos nas nuvens Bem longe do chão Não existe outro necessário O meu ato é no outro estádio Agora elas se gritam o meu nome E eu grito I don't follow I don't look my bad Money call me She behind me Money die to me Die to side to me I know I've got money No meu capo de unir Don't be trying to me Don't be following me You shot on my back For que não side to me Why you stare at me Why you stare at me Why You want me bad You senti em me You got more to be You got more to be You got more to be You thought I was in bad Deep out of the dark Deep out of the dark I don't want to I'm at the freedom She wants me to incriminate She wants me to incriminate She wants me to incriminate Porque eu sou crazy e sou clean Ela não entende que eu sou do futuro e não era me Sabem que eu não brinco Estudio 75 Queimo tipo zinco Legend tipo zico Tipo eu sou gachito naquele dia ali Eu decidi Nunca mais Olhar pra trás Eu tô no futuro e eu tô em paz Não tomo presídio, eu não sou incapaz Tô mãe da frente, se sou nada mais Eu tô do futuro e eu tô of notion Eu tô amovê Olha para trás Eu tô amovê Detrio E eu tô amovê Eu tô amovê